Ora, viva meus amigos, bem-vindos ao Espaço Pangolet, na sua televisão, esta semana é mais um dia de conversa, um dia mais de muito amor e carinho do nosso e vosso programa Espaço Pangolet, onde a conversa, a música, as informações fazem parte dessa estação e desse programa. O meu convidado da semana é Sérgio Macuntima, ele que é o presidente da comunidade angolana de Montreal. Estamos aqui para uma conversa, vamos saber um bocadinho sobre a nossa comunidade de angolanos e do outro lado de Ontário e saber como é que estão as coisas a funcionar, os preparativos para o 11 de novembro, o dia da nossa independência. Essa festa vai ser realizada na Igreja Missão Santa Cruz, aqui em Montreal. A festa vai começar às 19h e teremos muita coisa lá, teremos muita dança, muita comida de Angola. todos aqueles que estão há muito tempo sem comer o funge, sem comer aquela cabideira, estão convidados a virem.